Concorreu para essa formação um programa muito importante, que empoderava estudantes de origem popular na Universidade Pública, chamado Conexões de Saberes. Eu sou a Erika Leandro, tenho 37 anos, sou de Recife, Pernambuco, mas moro em Aracaju, Sergipe e agora. Sou formada em Engenharia de Pesca e Licenciatura em Ciências Agrícolas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e Mestra em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural pela Universidade de Brasília. Conexões de Saberes, que participei em 2005 e 2006. Esse programa me sustentou, me deu autonomia e me ajudou a formar numa universidade pública e de qualidade. Quando a minha origem familiar é de uma família pobre, com a mãe empregada doméstica, eu sou mais uma Jéssica, que não teria condições de se manter em uma universidade pública, não fosse esse programa, que à época foi financiado pelo MEC e o ministro da Educação era o Haddad. Então, assim, eu sou a prova viva da importância desses programas para jovens do Brasil inteiro, principalmente do Nordeste, e não só na universidade pública, como na privada também. Obrigada. Obrigada.